Estudantes angolanos na Itália querem regressar e contribuir no desenvolvimento do país. Falando a TV Símbolos, estudantes falaram das dificuldades de adaptação à língua e aos métodos de ensino. Elas são angolanas e estudam na Universidade La Sapienza de Roma, uma das maiores e mais antigas do mundo. As jovens deixaram a família e os amigos para tirarem cursos superiores com melhores referências além fronteiras. Priscila era estudante da Universidade Jean Piaget, em Holanda, quando recebeu o convite para ir estudar em Roma. Depois de formada, ela garante que vai exercer medicina em Angola. Minha província é Kwanzaa Sul, mas eu gostaria de trabalhar ou no Kwanzaa Sul ou em Benguela. Sempre foi a minha paixão, até porque eu gosto muito daquilo que eu faço e pretendo fazer quando terminar. E por mim, o salário, desde o que dá para qualquer coisa, não fazer fome, já será muito satisfatório para mim. Juscelino está no primeiro ano de medicina e quer tirar a especialidade de medicina legal. Ela diz que os métodos de ensino são muito diferentes dos de Angola. Aqui é mais difícil primeiro, por causa do método de ensino. A língua também influencia um bocado, porque uma coisa é falar italiano e a outra coisa é estudar e perceber. Roma é uma cidade inspiradora, mas não há tempo para diversões. É o que diz Naomila, que está a fazer economia e tem um sonho de trabalhar no BNA. O que queres fazer no BNA? Ah, não sei. Não sei ainda. Por que trabalhar no BNA? Não sei, porque eu acho que é uma estrutura que me encanta. Assim, de olhar para ela por fora, eu penso. Deve ser bom estar ali dentro. Não sei, eu acho que vou me sentir mesmo bem ali dentro. Para Paula, a adaptação em Roma não foi fácil. A jovem sentiu discriminação até nas salas de aula. Eu voltava para o meu país. O que é que eu estava cá a fazer? Que eu não deveria estar aqui. Que eles não gostariam de me ver aqui. E principalmente, por exemplo, quando, digo, durante o ano letivo, se eu tivesse mais notas do que eles, eles irritavam-se, porque era uma coisa inadmissível para eles. Mesmo longe de casa, estas jovens vivem com Angola no coração. Aos domingos, nunca falta o prato do funja à mesa, nem um bom som de semba. Ainda falta algum tempo para receberem os diplomas, mas estas quatro jovens estão ansiosas para regressar a casa e trabalhar com os seus. O Ministério da Família e a Promoção da Mulher continua a apostar na formação dos quadros em questões relativas ao género. A capacitação de quadros em todo o país é uma prioridade para a instituição. Com o objetivo de elaborar programas de apoio às mulheres desfavorecidas, o Ministério da Família e Promoção da Mulher promove formação em orçamento na perspetiva do género. Maimuna Ibrahim, especialista em matéria de desenvolvimento comunitário, garante que, com a formação, os formantes podem planear, controlar e até mesmo gerir com benefícios para as famílias. A atividade da orçamentação na ótica do género tem várias dimensões. Uma é a advocacia sobre a necessidade de focalização das despesas a favor da população mais desfavorecida, que nós sabemos muitas vezes a mulher é que aparece com indicadores de desenvolvimento mais fracos. O outro lado é a definição de políticas. Se nós encontramos que no terreno existe uma desigualdade do bem-estar entre diferentes tratos da população. Então, a definição das políticas e programas tem que estar de acordo com o alcance do objetivo de maximização do bem-estar, quer dizer, puxar aqueles que estão mais abaixo para um nível cada vez melhor. Para além do equilíbrio em termos de assunção de cargos de decisão, o Ministério da Mulher quer capacidade de resposta e atuação dos seus colaboradores em questões relacionadas com o género. Isso significa estabelecer ou planificar orçamentos que visam a melhoria da qualidade de vida das mulheres em todas as esferas sociais. Não significa apenas dinheiros direcionados para as mulheres ou estatísticas feitas por sexo, distribuídas por sexo, mas significa orçamentos que tenham impacto direto na vida das mulheres. Por exemplo, se eu fizer uma estrada no centro da cidade, talvez não tenha um impacto, que tenha uma estrada terciária, onde sabemos que a maior parte de pessoas que vivem no campo são mulheres e que têm produção agrícola e que precisam dessa estrada terciária para fazer o seu negócio. 70 funcionários participam na ação formativa, que deve nos próximos dias ser expandida para todo o país. Os moradores da zona da cerâmica no bairro da Petrangola, em Luanda, estão descontentes com o novo mercado de venda de peixe criado no local. Segundo eles, os vendedores fecham a rua com caminhões e bancadas, impedindo a passagem de veículos. O caso é do conhecimento da administração comunal, mas ainda não houve qualquer intervenção. Este é o novo mercado de venda de peixe recém-criado aqui na estrada direita de Cacoaco, em frente à cerâmica no bairro da Petrangola. O peixe comercializado aqui vem do Porto Pesqueiro, segundo os vendedores. Todas as segundas-feiras são sempre assim, caminhões, bancadas por todo o lado, impedindo a passagem dos moradores desta rua. Agastados falam do drama porque passam. Nós temos as viaturas dentro do quintal. Na hora de tirar as viaturas para elas irem para o serviço, os senhores ou as senhoras que vendem peixe, põem os carros até em frente ao meu portão, tapam o portão. E as pessoas não podem sair dentro de casa com a viatura, dentro do quintal até para fora, que é para poder apanhar a estrada, que é para ir para o serviço. Porque primeiro é que travam a via. Aqui não há acesso para a entrada nem saída de nenhum carro. E depois é em frente da minha porta que travam a fazer os trabalhos. Segundo os moradores, a administração comunal já foi contactada, mas até agora não houve solução para o problema. Eu já tentei conversar com os senhores que coordenam aqui, mas dizem que é a ordem do comissariado. As minhas filhas já foram duas vezes ter com a administradora, que é a dona Luísa, e ela diz que tem aqui os fiscais que é para orientar. Os fiscais não orientam nada, nós não vimos aí nenhum fiscais. Só vimos na hora que as senhoras ou os senhores do peixe estão a ir embora, os fiscais só vêm recolher o dinheiro que é para poder levar lá. As vendedoras admitem os transtornos que causam com a venda do peixe, mas apelam à administração local para uma organização do mercado por estarem muito próximas da estrada, temendo o risco que correm as suas vidas. Já a administradora comunal reconhece a existência do caso e aponta a solução para o problema. Mas com todo o caso vamos trabalhar outra vez no assunto para que estejam organizadamente e não prejudicar os moradores que têm as suas viaturas de manhã cedo, precisam sair para ir trabalhar e traz uns tartonos total. Venda de peixe em local impróprio causa conflitos entre moradores e vendedores na comuna de Ungolac e Luange. Muitos consumidores não imaginam o que acontece na cozinha de alguns restaurantes, mas há quem confesse já ter encontrado no prato baratas, fios de cabelo ou até pedaços de vidro. Morar distante do local de trabalho leva a que muitos angolanos façam as refeições em restaurantes ou em outro local, desde que dê para matar a fome. Passei por aqui para poder almoçar ao vivo distante, para não ir mais, gastar de taxa e de volta, então preferi passar por aqui almoçar e pronto. É aquilo que deu, são comidas de preferência, nem sempre também repetimos a mesma dieta. Sou solteiro, em minha casa todo mundo trabalha, não há tempo para as refeições do almoço só, mata bicho e jantar. O engarrafamento é outro grande inimigo da ida à casa à hora do almoço. O que muitos não imaginam é o que acontece na cozinha dos restaurantes. Mas afinal, quem nunca queixou-se de um fio de cabelo ou coisa pior no seu prato de comida? Encontrei uma barata morta na sopa. O meu colega também encontrou qualquer coisa estranha também na Santos. E a partir daquela data deixamos de fazer a refeição naquele local. Mas será que a culpa é da cozinheira? Nem sempre que a culpa é da cozinheira. Porque às vezes, eu, por exemplo, sou cuidadosa. Tenho que controlar, tenho que tapar as panelas, não sei o quê, mas quando chega, encontramos na mesa lá. Nem soubemos explicar. Mas este senhor encontrou na sua sobremesa um pedaço de vidro. Dentro do doce de bolacha apareceu lá cacos de copos que eu estava a machucar. E aquilo começou a tirar o sangue, né? Não sei se vinha da boca, se vinha do estômago. Isso não pode ser. Não há cuidado, não há expensão. Tentaram fazer uma expensão de restaurante, fecharam-se e as coisas continuam. Apanhamos doença em qualquer sítio. Não é seguro também comer no restaurante. Alguns reclamam higiene e más cuidado por parte do pessoal que trabalha em restaurantes. Eu acho que isso tem a ver com a gerência. Tem que passar a controlar mais as empregadas quantos os tipos de comida que elas vão preparando. Tem que ter mais atenção.